Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels Crochê, e seja muito bem-vindo! Então, eu fiz aqui mais um joguinho de banheiro Maeve, tá? Como sempre, venho aqui mostrar pra vocês. Nesse daqui, são três peças, tá? Vou passar nesse vídeo o peso e tamanho das peças, tá? E o valor que eu costumo vender, tá bom? Começando aqui, eu vou falar pra vocês as cores que eu utilizei. Pra fazer aqui o miolinho, eu usei o mescladinho de azul da Barroco. Pra fazer o matinho, eu usei aqui o verde-água, tá? Aqui, na primeira base, o branco. Na segunda base, o azul bebê. Na terceira base, o azul royal. E no bico, o azul marinho, tá? Ele gasta bem pouquinho pra tá fazendo esse jogo. Geralmente, eu faço ele com sobrinhas. Vocês podem ver, ó, que o azul deu a conta aqui, sobrou bem pouquinho, que mal dá pra fazer uma carreira, né? Então, vou falar aqui pra vocês os dados. Primeiro, das três peças juntas. São tampa do vaso, pé do vaso e tapete, né? De pia. As três peças juntas ficam pesando 817 gramas, tá? Sendo aqui, tampa do vaso 250 gramas, pé do vaso 259 gramas e tapete 308 gramas, tá? Agora, eu vou pegar aqui e abrir uma por uma pra falar pra vocês a medida, tá? O tapete aqui, com três squares, fica medindo 50 por 70 centímetros, tá? O pé do vaso, eu não faço ele com aquela abertura, porque não vende muito bem. Eu só faço ela quando é pedido da cliente, tá? Geralmente, quando é pronta entrega, eu faço ele normal como tapete, só que com um square a menos, pra ficar um pouquinho menor, tá bom? Então, esse daqui eu faço apenas com dois squares, que é o pé do vaso. Ele fica medindo 50 por 60 centímetros, tá bom? E aqui, a tampa do vaso, que eu faço ela também com dois squares e uma carreira a menos do que nas outras peças, tá? Aqui, ó, a redinha, eu vou tá colocando ele lá no banheiro no final do vídeo, pra vocês verem melhor como que fica, tá bom? E aqui, a tampa do vaso, ela fica medindo 45 por 55 centímetros, tá? Esse modelinho, gente, é o meu mais vendido aqui do canal, vocês podem olhar aqui nos vídeos anteriores, que é o que eu mais vendo, né? O que eu mais faço, tem ele de todas as cores aqui, várias invenções, porque eu faço ele sempre com sobrinhas de barbante, tá? Porque ele é realmente bem econômico. Então, aqui, por quanto eu vendo essa peça? Eu costumo vender a 40 reais cada peça, então, as três juntas eu vendo a 120. Tá? Então, agora, eu vou tá colocando ele lá no banheiro, pra vocês verem como que fica. Então, gente, é assim que fica a parte de dentro da redinha, ó. O babadinho aqui, das duas últimas carreiras do bico, né? E é assim que fica o jogo de banheiro azul, maybe, no meu banheiro, tá bom? Então, é isso, gente. Vídeo rapidinho, só pra mostrar mesmo pra vocês. Tá? Vou tá deixando aqui na tela três videozinhos pra vocês assistirem, tá bom? É muito importante clicar em qualquer um dos quadradinhos e assistir os vídeos até o final, que isso ajuda muito o canal. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e... Beijão! 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 Beijão!